Olá pessoal, voltando aqui com os nossos vídeos sobre música, trabalho e sucesso, dando sequência, né? Quero agradecer a todos que curtiram o primeiro vídeo, que deixaram os seus comentários, que deixaram o seu like. E voltando aqui e dando sequência, então a gente ia até o Braz, comprava ali aquela fita, aquele CD para ouvir música, né? Isso eu tinha por volta de 18 anos. Lembrando que quando eu vim do Nordeste, pessoal, para que fique bacana, para vocês terem um padrão de tempo, quando eu cheguei em São Paulo, do Nordeste, eu tinha 16 anos, tá? E hoje, quando esse vídeo está sendo postado, hoje, 2019, eu estou com 40 anos, tá bom? E ali, eu ali aos 18 anos, ainda não trabalhava com música e nem muito menos tinha contato direto com a música. Fui passear no Nordeste, fiquei um tempo no Nordeste, retornei para São Paulo. Desse meu retorno, chegando aqui, aí fui trabalhar em outras profissões, fui trabalhar em prédio, alguns parentes meus trabalhavam de porteiro de prédio, outros de zeladores, trabalhei um tempo ali, né? E foi ali, naquela época, que o meu irmão Anderson, que morava no Nordeste ainda, já falava em música, respirava música. Pessoal, o meu irmão Anderson, o irmão do meio, ele nasceu, já nasceu músico, né? Vamos dizer assim, já nasceu com essa vocação, com essa vontade para a música. Porque ele, desde pequeno, no Nordeste, ainda criança, ele já tocava bateria de lata, montava bateria, pegava as latas, fazia os tantã ali, fazia o bumbo e tal, e montava e ficava tocando essa bateria. Então, ele sempre, ele já respirava música, né? E o que que acontece? Comecei a ter um diálogo melhor com o meu irmão, meu irmão já estava ali por volta de, eu já estava aí com uns 19 anos, quase 20 anos, meu irmão chegando aos 15, quase 16, meu irmão Anderson. Então, a gente conversava. De repente, um colega meu aqui em São Paulo, falou que tinha um teclado que tinha comprado o Batista. Alô, Batista, meu irmão! O Batista falou que tinha um teclado que comprou, mas que não aprendeu e estava lá em cima do guarda-roupa lá, meio que abandonado, né? Foi aí que eu comprei esse teclado para tentar aprender a tocar, meio que por influência ali. Mas eu meio que também já pensando assim, bom, se eu não aprender, eu mando para o meu irmão lá no Nordeste. Enfim, né? E aí, pessoal, foi aí que eu comprei esse teclado e eu não aprendi a tocar praticamente nenhuma nota. Peguei e coloquei ali e não fui para a escola também, né? Eu apenas comprei e não aprendi a tocar. E aí, o que que acontece? Esse teclado ficou comigo durante um tempo e eu não consegui aprender. Levei o teclado novamente para cima do guarda-roupa, né? Porque não aprendi a tocar o teclado e também eu não ia vender, tinha acabado de comprar. E tinha já, eu acredito que na minha mente, já tinha ali um pensamento de eu dar esse teclado para o meu irmão Anderson, né? Nesse meio termo, o meu irmão Anderson veio para São Paulo. Ele ali também fez os 16 anos e veio para São Paulo também. Em busca de um objetivo parecido com o meu, uma vida melhor. Só que o meu irmão Anderson, eu posso assim dizer que ele já veio para cá. O objetivo dele, o sonho dele era vir ganhar o dinheiro para comprar um teclado para ele tocar, entendeu? Eu não. Eu vim do Nordeste para São Paulo em busca de uma vida melhor. Meu objetivo era melhorar de vida. O meu irmão era comprar um teclado e começar a tocar, né? E assim ele fez, né pessoal? Ele quando soube que eu tinha esse teclado, quando ele veio do Nordeste, ele já sabia que eu tinha esse teclado lá parado. Ele me vendo o teclado, me vendo o teclado. E eu lembro que na época ele veio, começou a trabalhar e eu vendi o teclado. Só que eu vendi o teclado e depois ele me falou que parece que eu nem recebi esse teclado. Parece que depois ele falou que eu acabei fazendo meio que uma doação, né? O que foi muito bom, que meu irmão hoje atualmente é um excelente músico, toca teclado profissionalmente também. Isso foi maravilhoso, graças a Deus. Tudo começou com esse teclado. E a parte boa, pessoal, é que você vê como as coisas de Deus é muito bacana. Eu e meu irmão Anderson, nós temos uma ligação musical muito legal. Hoje nós não trabalhamos atualmente juntos, mas temos sempre uma eterna nossa ligação musical, nosso afeto musical. O que depois veio através do meu irmão, eu vim conhecer a música. O meu irmão que me apresentou a música. Lá um pouco mais à frente eu vou contar para vocês. Aí, meu irmão comprou esse teclado, começou a fazer algumas notas, tentar aprender a tocar ali, né? Até então eu ainda não estava próximo. Estava próximo, mas não assim, não estava me envolvendo, né? Ainda continuava vendo a música, ouvindo e dançando forró por aí, mas nada de ter um contato. Mais à frente, um pouquinho, um belo dia, meu irmão está lá ensaiando, eu cheguei do trabalho, meu irmão está lá ensaiando lá, aquela música lá. E eu cheguei e me aproximei e foi aí que meu irmão começou a tocar o refrão de uma das músicas ali, eu sabia o refrão e eu cantei o refrão ali do lado do teclado ali. Você vê como as coisas acontecem naturalmente, né? Meu irmão tocou e eu ali em pé ali, não tinha nada ligado ali, eu cantei. Meu irmão não era, nunca teve a vocação para cantor, o negócio dele é tocar e hoje também produzir, né? Mas ele não cantava, então ele gostou ali, porque ele teve ali um cantor ali, né? Aí ele pediu para eu cantar de novo, eu cantei de novo e já criei um certo gosto ali pela coisa, né? Na sequência, pessoal, depois de alguns dias ali, eu brincando com meu irmão, teve um churrasco, a gente morava com nossos primos, né? Morava eu, o Anderson, meu irmão e mais uma porrada de primo. A Denilson, a Almair, a Osmedito, a Almaria, a Leonita, a Leonora, enfim, nós morávamos uma família de primos ali, né? E sempre rolava um churrasco, uma bebedeira, os finais de semana. Foi onde teve a primeira festinha, onde o meu irmão ligou o teclado. E nesse dia surgiram vários cantores, pessoal, surgiram vários cantores. Nesse dia surgiu eu, que já estava por ali me envolvendo, né? Nesse dia também surgiu meu primo, Almari, cantando o refrão das músicas. A Denilson, Almair, Denise e o Pimenta também chegou por ali querendo ser cantor. E todo mundo virou cantor nesse dia, movido pela brincadeira, pela bebedeira, né? E a partir daí, pessoal, a partir desse dia, eu virei músico e nunca mais parei com música até o dia de hoje. Então, pessoal, essa foi a segunda parte aí da nossa história. E se você gostou, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal aí. Clica nas notificações para você receber os próximos vídeos dessa história. E compartilha aí com seus amigos que você achar que esse conteúdo vai ser bacana, tá bom? Forte abraço!